Fala, galera, tudo bem? Feliz Páscoa. Eu vim trazer uma mensagem de Páscoa para vocês em forma de poesia. Então, o nome da poesia se chama Ressignificar. Vamos lá. É tempo de mudanças, de ressignificar as mudanças, de ir além sem sair do lugar, de visitar alguém sem estar lá. É tempo de grandes caminhadas, de percorrer distâncias jamais imaginadas. Para dentro do mais profundo do seu eu. É tempo de ressignificar. Ressignificar é o próprio tempo. O tempo consigo mesmo. E ele parece passar mais lento. Eu já não sei mais se aguento. Passar mais um minuto aqui dentro. Aqui dentro de mim. Aqui parece que o tempo não tem fim. Ressignificar tempo com quem moramos. Pois achamos que os amávamos. Porque vivíamos repletos de diversões. Correrias, cinemas, obrigações. Mas, para o encontro verdadeiro, não tínhamos tempo, não. Para ouvir no silêncio do coração, a voz que no olhar gritava, mas ninguém se importava. Inventávamos mil desculpas. Tínhamos várias rotas de fugas. Que, confinados, não existem mais. Agora, quando o cansaço começa a bater, não podemos deixar nossos filhos em algum lugar para se encletar. Temos que respirar bem fundo. Parar e tentar entender. Entrar em sintonia verdadeira e dizer o que nós podemos fazer. Não tem mais ninguém para nos ajudar. Temos que fazer tudo dentro do lar. Na rua, não podemos mais jantar. viagens e nem passear. Coisas que nos ajudam a relaxar, os problemas disfarçar e, assim, deixar o tempo passar. É tempo de ressignificar nossas verdades absolutas, nosso jeito ecocêntrico de ser. Um novo olhar. É preciso renascer para o mundo sobreviver. É tempo de ressignificar a importância que você lhe dava. Estamos todos impotentes diante de um medo onipresente que pode lhe colocar isolado de repente sem poder se despedir rezando cada segundo para não partir. É tempo que ressignificar. A onipotência de Deus que nunca abandona os filhos seus ainda o quis nessa situação, não importa sua fé ou religião, que Ele sempre estará ao seu lado, sofrendo as suas dores chagado. Deus jamais nos envia castigo. Ele nos ama. Não faz sentido. Nós é que usamos desse instrumento pois somos incapazes de tocar por dentro, fazendo o outro perceber que tal atitude lhe fará sofrer. nós é que somos limitados na forma de amar e por vezes usamos a dor para ensinar. Mas Deus Ele só sabe amar. É preciso ressignificar, trazer ao mundo um novo olhar. É preciso transformar, mudar nossa forma de trabalho, nossa forma de nos relacionar. Quantas mortes poderíamos ter evitado se já tivéssemos nos transformados na imagem de Deus, seu retrato. Muitas mudanças temos que fazer. O tempo só depende de você. Mas acredite, é possível acontecer só depende do seu querer. Você ainda pode mudar aos que convivem e aprender a valorizar o egoísmo, a inveja, a soberba, a mentira, a ganância, enfim, tantos males. Você pode abandonar. Aceite o meu convite e vamos nos reinventar. Então, lá no horizonte, um novo tempo surgirá. Assim que essa pandemia passar. Feliz Páscoa.